Agora a gente vai fazer aquela viagem, né? Vou abrir a janela aqui do TVC agora, direto lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde eu converso diariamente com a minha amiga Glória Maria. Glória, inclusive, os seus looks já estão sendo comentados aqui em Três Lagos, dizendo que você tem muito bom gosto e realmente cada dia melhor e hoje todo de amarelo. Olha, esse sorriso não tem nada a ver com o destaque da sua pauta de hoje, né? Assim, porque se hoje é dia do Exército, 25 de agosto, amanhã, 26 de agosto, é aniversário da capital. É isso mesmo, Glória? Bom dia. Bom dia, Israel. E primeiramente, muito feliz de saber aí que os meus looks estão sendo comentados. Fico muito feliz mesmo. E amanhã, 26 de agosto, é um grande dia para nós, né, campograndenses. Eu sou campograndense de coração, sou do interior de São Paulo, mas cresci aqui, então eu sou campograndense, sim. Em celebração aos 123 anos da nossa capital, a Prefeitura retoma as tradicionais comemorações com a alvorada festiva e o desfile cívico, que foram suspensos nos últimos dois anos por causa, né, da pandemia da Covid-19. A parada deste ano será, excepcionalmente, no domingo, dia 28, e deve atrair pelo menos 10 mil pessoas, Israel. E o desfile cívico na rua 13 de maio está de volta, como eu disse, porém, neste ano, o evento acontecerá no dia 28, já que o feriado do dia 26 de agosto, né, foi antecipado em 2021. E como já é tradição, a Corrida do Facho vai anteceder o início do evento, com as competições a partir das 6 horas da manhã. Em seguida, com a participação de cerca de 50 instituições, o desfile cívico militar vai garantir música, dança, cultura, demonstração de amor, né, à nossa cidade. E pela primeira vez, o desfile, né, terá a participação de sete entidades indígenas, passando aí na rua 13 de maio. Então, está todo mundo muito feliz, eu acho que todos nós campograndenses vamos lá prestigiar no domingo. Agora vai ser um pouquinho diferente, né, geralmente é sempre no dia 26, mas como o feriado foi antecipado, será no dia 28, vai ter bastante coisa legal. Estamos muito ansiosos, inclusive amanhã eu estou de folga e volto na segunda-feira com vocês. Talvez por isso eu estou um pouco feliz também, né, vou poder descansar um pouquinho.